Um Brasil bilingüe, português para pessoas com audição e Libras para os surdos, que hoje somam no país mais de 30 milhões de habitantes. Reconhecida como língua da sociedade surda no Brasil em 2002, a Libras ainda é insuficiente para promover a acessibilidade comunicativa dos surdos, especialmente para a compreensão dos termos técnicos, o que dificulta o aprendizado de milhões de estudantes. Mudar essa realidade é a intenção de alunos e professores do Cefete em Belo Horizonte. É o que você vai ver no segundo episódio da série Tecnologia Inclusiva. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. O discurso da primeira-dama no lançamento de um programa inclusivo indica a disposição do governo em dar mais atenção aos surdos. Pelo Libras Gov, esta comunidade terá acesso a informações relacionadas aos três poderes, através de intérpretes, como ela. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos, que trabalham no governo e toda a sua equipe. O cenário favorável encontra ferramentas disponíveis para fortalecer políticas públicas para surdos. Uma delas é a SignWeaver, desenvolvida no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefete. A plataforma nasceu de pesquisa envolvendo mestres e doutores nas áreas de ciência da computação e linguística, surdos e intérpretes, e contou com o apoio de agências de fomento, como a FAPMIG, do Governo do Estado, e CNPq, do Governo Federal. Hoje, 5% da população brasileira tem algum grau de surdez. São 9,7 milhões de pessoas. Um milhão aqui em Minas Gerais. Esta população tem limitações de acesso ao mercado de trabalho e também às universidades, porque não há cursos preparados em Libras, a língua brasileira de sinais. A dificuldade para esta capacitação reside na escassez de sinais terminológicos em todas as áreas do conhecimento científico. Flávio, doutor em ciência da computação, vê o projeto como uma importante ferramenta de acesso a melhores oportunidades, com empregos qualificados em áreas como tecnologia, ciência e engenharia. A criação desses sinais não é rápida. Ela é, de certa forma, necessita uma certa discussão, um certo protocolo, um certo acordo entre os estudantes surdos ou os estudantes surdos, especialistas na área. Então, essa velocidade de criação de termos nas línguas orais, ela é muito menor, essa velocidade, nas línguas de sinais. Então, com isso, o estudante surdo vai para a sala de aula e não tem palavras na língua dele para estudar. Não tendo palavras, ele não consegue, na sua maioria das vezes, avançar nos estudos. Lembrando que a maioria deles não sabe português. A plataforma organiza os termos utilizados em diferentes regiões do país e amplia este vocabulário técnico-científico em Libras. Carlos entrou no projeto ainda na Iniciação Científica. O dicionário foi tema do trabalho de conclusão dele na graduação e também no mestrado. Hoje, no doutorado, ele é o principal desenvolvedor do software. Carlos tem uma relação afetiva com Signweaver. O jovem mineiro é coda, termo em inglês que identifica filho de pai surdo. A tia dele também era surda. Na língua geral, tem cerca de 300 mil termos dicionarizados, em português. Nos dicionários mais comuns do mercado, a gente tem 300 mil. E na língua geral de Libras, a gente tem 10 mil termos dicionarizados, que é o maior dicionário de Libras, que é o do Capovila, tem 10 mil. E essa discrepância já é grande na língua geral. Imagina na língua técnica, quão grande é. Agora que os surdos estão entrando no mercado de trabalho, agora que os surdos estão tendo acesso à educação de ensino superior, ensino técnico, e ao se deparar com o conteúdo técnico, ele fica sem entender o que está acontecendo. Porque o intérprete não tem palavras para traduzir, palavras que a gente pode falar de sinais, para traduzir o que o professor está falando para o aluno surdo. A plataforma beneficia toda a comunidade surda, e claro, os tradutores e intérpretes. Sinal de interface, de plataforma, então são coisas que a gente usa, mas que às vezes não sabe, que numa situação, antes eu escreveria a plataforma, ou faria o site, faria alguma outra coisa para explicar. A gente consegue adequar a palavra ao contexto. Felipe grava os vídeos para a plataforma, que já dispõe de 1.077 termos armazenados em seis disciplinas, como matemática, português e biologia. O primeiro vídeo mostra o sinal-termo. O segundo, a definição do conceito em libras. Técnico em eletrônica pelo Cefete, ele teve dificuldades ao longo do curso e quer ajudar outros surdos a ampliarem o vocabulário. Bom, então, para mim realmente é muito importante, porque muitas palavras não têm sinal, e os intérpretes, eles ficam perdidos, fazem datilologia, os alunos surdos perdem, às vezes o intérprete faz muito rápido, tentando acompanhar o professor, e o aluno nem consegue ler o que o intérprete escreveu. Então, para mim é muito importante. Então, quanto mais sinais tiver, é melhor, porque o português tem muitas palavras, muito, muito mais, e falta sinal. Então, acho que é muito importante a gente conseguir o máximo de sinais possíveis, e para os intérpretes também estudarem, e conseguirem aprender esses sinais, para os surdos também aprenderem, e aí conseguir ter essa igualdade de entendimento com os outros alunos. A ideia desta turma inclusiva é disponibilizar termos técnicos traduzidos para todas as disciplinas do ensino fundamental e médio. Mas o processo é lento, porque é preciso a validação destes sinais por especialistas em cada área do conhecimento. Há grande valor no produto. Falta recurso para fazer dele uma política pública. A gente sabe que o governo federal, atualmente, ele tem uma sensibilidade importante em relação aos problemas da comunidade surda, até pela esposa do nosso presidente, né? Se a gente conseguisse recursos por meio desses órgãos do governo, certamente a gente poderia dar a essa ferramenta um destino mais próximo do que a gente entende que é necessário para o estudante surdo que está no Ceará, que está, sei lá, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, poder utilizar. Do jeito que está hoje, a velocidade de produção do conteúdo que está ali dentro do software é muito pequena. A gente precisa de mais pessoas trabalhando. Investimento público para transformar isso em uma ferramenta importante de transformação, porque muitos precisam desse suporte, desse olhar mais cuidadoso. Certamente. É um investimento nele. É uma ferramenta de transformação social, sem dúvida. Amanhã, na terceira reportagem da série, inovações desenvolvidas por estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, em Ponte Nova, garantem tecnologia inclusiva para deficientes e para o cidadão.